Fala minha tropa, tudo certo? Vamos lá, corrigir mais uma redação no passo a passo com base no perfil da Banca Instituta OCP, concurso da PM Pernambuco, Corpo Bombeiros de Pernambuco. Vamos lá, o tema aqui é, anota aí o tema, redes sociais e saúde mental. Redes sociais e saúde mental, é importante dizer que se a gente olha o retrospecto de temas da Banca OCP, está muito claro que ela tem uma predileção por temas relacionados ao eixo tecnologia, já expliquei isso várias vezes, tecnologia, redes sociais, comportamento e tecnologia, mundo do trabalho e tecnologia, então fica atento a isso, por isso que eu trouxe aqui esse tema nessa correção de redação, inclusive é uma redação de um aluno enviado na nossa plataforma de correção. Todos esses negócios coloridos que tem aí são apontamentos de erros gramaticais, e aí lá na correção o aluno também recebe uma correção de conteúdo, que faz ele melhorar, ele entender onde está errando, para que ele possa evoluir. Não é só copia e cola, não é só correção feita por computador, é um ser humano que corrige com muito detalhamento. Vamos lá, então, vamos lendo, inclusive aqui 20 linhas, você pode ver, está no padrão da prova de vocês, da PMPE. Vamos lá, ao se falar sobre redes sociais e saúde mental, é possível evidenciar que a internet, o aluno traz aqui, retoma o tema, redes sociais e saúde mental, ok, retomou o tema, A internet, ele bota a internet entre aspas, não faz sentido algum, não há necessidade de colocar a internet entre aspas. A internet é uma expressão que faz parte do nosso vocabulário oficial, então não precisa colocar entre aspas isso aqui. Traz consequência psicológica na formação dos adolescentes. O ideal seria colocar consequências psicológicas, né, várias consequências psicológicas, na formação dos adolescentes. Uma coisa importante, veja, o tema é redes sociais e saúde mental. O aluno fala assim, ó, consequência psicológica na formação dos adolescentes. Ele está restringindo o tema a algo que o tema não pediu. Então ele está fazendo uma interpretação equivocada do tema. O tema não limita a abordagem das redes sociais e saúde mental a adolescentes. É um tema geral, redes sociais e saúde mental, a idosos, a adolescentes, a adultos, a crianças, enfim. Então o aluno está dando uma delimitação desnecessária e que pode gerar tangenciamento do tema. Então quando ele limita aqui, ó, a discussão a adolescentes, a formação dos adolescentes está tangenciando o tema. Então muito cuidado com isso, porque são os detalhes. E tangenciamento do tema, como eu já falei várias vezes, é um critério que joga a nota muito para baixo. Ali no mínimo, 15 pontos você vai perder por estar tangenciando o tema. Às vezes achando que está arrasando, você está tangenciando o tema e perdendo pontos. Mas vamos lá. Tendo em vista isso, verifica-se... Aí, ó, faltou um artigo, né? Verifica-se a necessidade, né? Se discorrer acerca de vícios em jogos e Instagram. Opa, vamos lá. Em algum momento a banca pede para falar sobre jogos? Não, a banca fala redes sociais e saúde mental. Então, quando ele fala vício em jogos, ele está de novo trazendo, extrapolando a abordagem do tema. A banca em nenhum momento pede para falar sobre vício em jogos. E Instagram. Beleza, aqui o Instagram está dentro de redes sociais. Além disso, também é importante salientar sobre ansiedade e esgotamento mental. Aqui sim, ok. Ok, eu tenho um argumento. Então vamos lá. A tese do candidato, aparentemente, é essa, né? De que a internet traz consequências na formação dos adolescentes. Mas mesmo sabendo que ele está tangenciando o tema aqui, eu vou considerar isso como tese. O argumento 1 em tese é esse aqui, ó. Vícios em jogos e Instagram. Repito, novamente, tangenciando o tema, porque não se fala em vícios em jogos. O que eu estou falando é sobre redes sociais. E o argumento 2 é esse aqui, sobre ansiedade e esgotamento mental. Ok, a introdução está bem construída do ponto de vista estrutural, que é muito avaliado pela OCP. Do ponto de vista estrutural, tá show. Eu tenho apresentação do tema, eu tenho tese, tenho argumentos. Porém, do ponto de vista de conteúdo, eu tenho aí equívocos no que diz respeito ao tangenciamento do tema. Então eu tenho uma introdução com até quatro linhas, show de bola, letra pequena, economizando espaço. Porque ele sabe que tem apenas 20 linhas para escrever. Então vamos agora ver como é que é o desempenho do candidato no desenvolvimento. Então o desenvolvimento 1 deve falar em tese sobre o argumento 1, né? Que é isso aqui, vícios em jogos e Instagram. Vamos lá. De início, é importante destacar que o abuso excessivo, isso aqui é redundância, né? Se é abuso, já é, só pressupõe que é excessivo. Não precisava dizer abuso excessivo, que o abuso em jogos e redes de bate-papo tem aumentado na atualidade. Veja, repito, a banca não pede para falar em jogos. Redes sociais e jogos são coisas diferentes. Tá? Então ele traz um tópico frasal aqui, show de bola, tópico frasal, marcando o argumento. Ponto, né? Isso ocorre, ó, tem um erro gramatical aqui, não é ocorrem, isso ocorre, sem o M, né? Porque nessa nova geração, os jovens possuem mais facilidades ao acesso da tecnologia. E como novos aparelhos lançados no mercado, como? Não entendi. Ó, tá vendo como tá truncada as ideias, estão truncadas, estão pouco organizadas e pouco elaboradas. Quando você lê, você não tá entendendo, eu não tô entendendo o que ele tá falando. Então, eu vou ler de novo pra ver se eu entendo melhor. Vamos lá. Isso ocorre porque nessa nova geração... Ó, e essa aqui é uma expressão bastante informal, né? Nessa nova geração. Parece que ele tá falando com alguém, algum amigo, assim, né? Batendo um papo na mesa do bar. Ó, filão, nessa nova geração... Não, isso tem que ser um... tem um nível de escrita formal Pra que o seu texto fique parecendo um bate-papo de mesa de bar. Tá? A redação de assertiva argumentativa exige o nível de formalidade. E além disso, eu precisaria separar esse elemento adverbial com vírgulas, ó. Isso ocorre por quê? Vírgula. Nessa nova geração, né? Os jovens possuem mais facilidades... Ao acesso da tecnologia. Tá errado isso aqui também, ó. A melhor construção aqui seria... Os jovens possuem mais facilidades de... Acesso à tecnologia. Acraseado, né? A tecnologia. E como novos aparelhos lançados no mercado. Como? Tá? Ficou bem truncado. Bem difícil de entender. iPhone, tablet, smartphone... Fica mais acessível em entrar nas redes sociais. Então, percebe que tá bem, bem, bem ruim. E claro, a ideia aqui é melhorar. Tá ruim? Tá. Mas pode melhorar e vai melhorar. Porque a correção serve pra isso. A ideia é que você não erre no dia da sua prova. Você erre agora. Pra lá no dia da sua prova, você não cometer os erros. O que nós temos aqui? Aparentemente, uma dificuldade, né? De organizar as ideias. Um vocabulário ainda pouco, né? Pouco formal. Um vocabulário ainda que precisa melhorar. E o aluno não chegar à conclusão nenhuma do que ele falou aqui. Ele só traz exemplos. Tipo, ah... Redes sociais. As crianças, adolescentes têm mais acesso a iPhones, a smartphones, não sei o que. Tablet, mas tá. E o tema? Redes sociais e saúde mental. A presente? Quais as consequências disso? Por que isso tá acontecendo? O que é que você enxerga que isso pode gerar de problemas pra saúde mental das pessoas? Consegue entender? Além de ele tá tangenciando o tema, ele tá falando de adolescentes, não é o foco do tema. Ele tá trazendo uma abordagem muito superficial na argumentação. A argumentação não tá explicando nada. Não está mostrando as causas e consequências do problema ainda. Do problema ainda. Não há uma discussão produtiva e do ponto de vista técnico que mostre de que maneira as redes sociais estão afetando a saúde mental das pessoas. O aluno só se limita a trazer, apresentar exemplos e coisas que não são... E que são óbvias, né? Que são muito óbvias e que não servem pra desdobrar o pensamento em relação ao tema, tá? Então, muito cuidado com isso. Você precisa ler mais. Isso aqui é falta de leitura. Quem lê pouco tem dificuldade de ter um vocabulário mais rico e ter uma capacidade de enxergar o tema de forma clara, de trazer uma repercussão argumentativa que realmente seja produtiva, que realmente acrescente e convença o examinador. E é isso aí. Faz parte, né? Continuando aqui na linha 8. Além disso, é um fato preocupante nas escolas, porque tem tirado a atenção dos adolescentes em fase de aprendizado. E viciando cada vez mais. Então, ele só traz coisas de senso comum. Informações de senso comum. Informações que não acrescentam muito na discussão. Diante disso, eu não vou nem ficar me atentando muito aos erros gramaticais, porque tem coisas muito mais importantes aqui. Diante disso, é um caso para a população se atentar na criação de seus filhos e terem cuidado em relação às redes. Então, realmente, eu tenho aqui claramente um tangenciamento do tempo, porque o tema não fala sobre adolescentes. Não é esse o foco do tema. A gente precisa tomar um cuidado melhor com a interpretação. O aluno precisa voltar lá nas aulas do curso teórico, que fala sobre interpretação do tema. Precisa melhorar a interpretação. E precisa melhorar também a argumentação. Existem técnicas para você melhorar a argumentação. A argumentação é que está muito pobre. Está capenga. Não tem uma produtividade. Mas a ideia é, repito, melhorar. A gente melhora junto, a gente evolui junto. Se precisar voltar, volta para aprender, para não cometer os erros no dia da sua prova. E aí, parabéns ao aluno que está metendo a cara, que está tentando e vai melhorar, porque ele está tentando e tem força de vontade. Vamos lá. Argumento 2. Lembra do argumento 2 aqui? Ansiedade e esgotamento mental. Vamos ver como é que é se abordado aqui nas linhas 12 até a linha 17. Ademais, é essencial discutir sobre as consequências da ansiedade e do esgotamento mental que vem, faltou um acento circunflexo, plural, né? Que vem afetando várias pessoas atualmente. Devido à alta cobrança de seguidores nas redes sociais, e ao verem os resultados de crescimento profissional, tem afetado psicologicamente e causando ansiedade constante. Pelo fato dessas cobranças levam até mesmo a depressão profunda. Então aqui, de novo, até que o aluno começa a fazer uma discussão até interessante. Ele começa a mostrar, aparentemente de uma forma mais clara, como as redes sociais, né? Como esse excesso de cobrança, essa exposição excessiva nas redes sociais, tem gerado de alguma forma a depressão. Foi isso que eu entendi mais ou menos aqui do texto. Porém, ele utiliza uma linguagem pouco organizada e pouco concatenada e muito de senso comum também, de novo. Uma linguagem pobre. Vamos dizer assim, uma linguagem pobre que é pouco formal. Quando eu falo que é uma linguagem pobre, não estou aqui ofendendo ninguém. Não estou ofendendo. Estou dizendo que a linguagem ainda é pobre. E para você melhorar o seu vocabulário e a sua capacidade de organizar o seu pensamento de forma clara, racional, você precisa ler mais. Quanto menos você lê, menos capacidade de organizar as ideias, você vai ter. Do contrário, quanto mais você lê, maior a capacidade do seu cérebro de fazer associações lógicas mais claras, de usar melhor a pontuação, de usar melhor os conectivos, de ter um encadeamento lógico das ideias e diminuir esse truncamento de ideias. Ok, ficou claro para mim o que ele escreveu? Ficou. Só que ficou pobre. Ficou pobre. Do ponto de vista vocabulário, do ponto de vista de argumentação, ficou pobre. Mas ok, o aluno está melhorando. E é isso que importa. Continuando aqui. Linha 16. Depressão profunda. Assim, é notável que tal comportamento é autodestrutivo e prejudiciais. O que é prejudicial? O comportamento não é prejudicial para o desenvolvimento pessoal. Então, de novo, o aluno é muito superficial na argumentação. Muito superficial. São argumentos de licença comum que realmente não são considerados pela banca. A banca não dá um relevo tão importante para quando a redação tem argumento de licença comum. Daqui a pouco eu vou fazer uma correção com base nos critérios da banca. da banca aqui, ó. Para o edital de vocês, tá? Vamos lá. Então, conclusão agora. Portanto, ó, fica evidente que a internet também é um caos na contemporaneidade. Desse modo, é preferível que os pais com as escolas entrem em acordo para atentar na proibição do uso de celulares em rede de ensino e o acesso constante em casa. Aí sim, uma melhoria. Então, veja, aí sim, uma melhoria. Isso aqui é um argumento extremamente informal. Não se usa esse tipo de construção em redação. E aí, além disso, ele traz aqui ele traz aqui uma informação que ele não traz no desenvolvimento. Proibir o uso de celulares nas escolas, nas redes de ensino. Em que momento é que ele falou sobre isso? Então, os principais erros da redação. Tangenciamento do tema. Não é sobre adolescentes. Argumentação de licença comum. Informações superficiais. Truncamento de ideias. Ideias muito confusas. Ideias perdidas. Ideias que não conversam. Que não tem encadeamento lógico. Elogios. O aluno entendeu a lógica da redação. Ele tem uma estrutura. Ele tem introdução. Ele tem tese, argumentos. Ele tem tópico frasal. O aluno entendeu minimamente a lógica. Isso já é um passo muito grande. Porque você percebe que o aluno está se esforçando para melhorar. O aluno entendeu a estrutura. Ele precisa melhorar só agora na argumentação. E é para isso que ele está aqui na plataforma. Para melhorar. Então, ele vai receber essa correção aqui. Que eu não estou mostrando aqui. Mas lá na plataforma tem lá o texto que mostra a correção passo a passo, detalhada. Ensinando como é que ele faz para melhorar. A gente pega na mão do aluno. Vamos lá para a nota. Vamos para a nota. Deixa eu dar a nota aqui. Então, tem aqui a correção com base no cargo de soldado. E oficial. Deixa eu melhorar aqui o tamanho. Base nos critérios. Deixa eu melhorar aqui. que aí a gente consegue fazer com mais clareza. Vamos. Item 1. Atendimento e desenvolvimento do tema informatividade e argumentação. Então, aqui para soldado eu daria aqui nota 4. 4 de 10, tá? Para oficial daria 3 de 8, tá? 3 de 8. Coesão, intra e entre parágrafos. Coerência, progressão, articulação na contradição. O que eu daria é 5. Como eu falei, né? A articulação de 10 está comprometida. A progressão de 10 também está comprometida. O aluno usa poucos elementos coesivos, mas usa alguns. Então, eu vou dar 5 de 10 aqui. E 4 de 8 aqui. Atendimento à estrutura textual proposta. Organização do texto dissertativo e argumentativo dos parágrafos. Ok? Ele tirou. Eu vou dar aqui 10. Como eu falei, né? Ele entendeu a proposta, a estrutura. É que 7. E a gramática, ó. A gramática, pontuação, grafia, concordância, regência e colocação pronominal. Eu vou dar só 3 pontos de 10. E aqui eu vou dar só 2 pontos de 7. Então, anota. Baixa e baixa. Tá na hora de errar. A hora de errar é agora. Tá? Vamos ver quantos pontos ele tirou aqui para soldado. 9, 19, 22 pontos de 40. Né? 22 pontos de 40. Anota que seria o mínimo ali. Mínimo são 12 pontos. Teria o mínimo, mas estaria bem longe das vagas por conta da importância da redação. Né? Perdeu muito ponto. Aqui para a tenente, né? 7, 14, 16. 16, 16 de 30. O mínimo são 9 pontos. Deixa eu melhorar esse 16 aqui. Tá feio pra caramba. 16. Então, se o aluno estiver assistindo esse vídeo, né? A intenção é meramente pedagógica, para te ajudar mesmo. Não estou identificando ninguém, mas espero que você tenha entendido. Dá o like no vídeo se você gostou dessa análise, né? Se você precisa melhorar a sua redação, envia a sua redação para correção, porque é só assim que você vai identificar as suas fragilidades. É só assim que a gente pode te ajudar. Você tendo a coragem desse aluno aqui de escrever, enviar para a correção, para que a gente possa dizer onde ele precisa melhorar. Beleza? Então, ó, conte com a gente aqui. Vamos para cima. Quer saber mais sobre os nossos cursos? E se só estão abertas, link na descrição. E aqui no site também, minhadiscursiva.com. Tem os pacotes lá disponíveis com teoria e correções. Beleza? Forte abraço. Bons estudos. Bons estudos.